Está ouvindo, ovelhinho? As folhas do mar? Ouça o som das águas borbulhando. Faz assim comigo. Vamos dar um mergulho! Cristo fez os peixes para o rio e o mar. Cristo fez os peixes todos a nadar. Como brincam na água até o fundo vão. Vejam como brincam, bem cuidados eles estão. Um é pequenino, outro bem grandão. Um é delgadinho, outro bem fechão. Como brincam na água até o fundo vão. Vejam como brincam, bem cuidados eles estão. Olha que legal! Tem um monte de peixinhos coloridos. Olha, olha, ovelhinha! Tem peixinho verde, amarelo, azul, vermelho e alaranjado. Cristo fez os peixes para o rio e o mar. Cristo fez os peixes todos a nadar. Como brincam na água até o fundo vão. Vejam como brincam, bem cuidados eles estão. Um é pequenino, outro bem grandão. Um é delgadinho, outro bem fechão. Como brincam na água até o fundo vão. Vejam como brincam, bem cuidados eles estão. Tchau! 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 Tchau!